Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos atualizar informações nessa segunda-feira, semana cheia para o Vasco trabalhar, para encarar o Grêmio no fim de semana, e definições com relação a janela que fecha na quarta-feira. Antes de trazer essas informações, só vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, beleza? Como eu falei, o Vasco tem uma semana para trabalhar esse jogo contra o Grêmio, o Grêmio que não vive um bom momento, vem de derrota na Copa do Brasil para o Urugu, por 2x0 em casa, ontem o Goiás jogou mais que o Grêmio, mereceu a vitória, o Grêmio no finalzinho foi para o Abafa e conseguiu um empate nos acréscimos, mas a gente sabe, o problema é o Vasco, o Vasco é o time que está reabilitando todo mundo no Campeonato Brasileiro, então a gente tem um desafio importante e não sabe se esse jogo vai ser em São Januário, porque se for liberar a torcida, como o Vasco está tentando a liberação de mulheres e crianças, lembrar que esse é o último jogo da punição que o Vasco sofreu depois daquela confusão do jogo contra o Goiás, então está tentando liberar para mulheres e crianças, não vai poder ser em São Januário, porque tem um bloqueio, uma interdição ainda do Ministério Público, vai ter que mandar o jogo fora de São Januário, agora se não liberar para mulheres e crianças, o jogo vai ser de portões fechados em São Januário contra o Grêmio. Então vamos esperar para ver a definição durante a semana, o Vasco que está correndo para as últimas investidas no mercado, a janela fecha na quarta-feira, hoje o GE trouxe uma matéria com três posições que o Vasco está tentando negociar, está atacando no mercado, eu vou citar aqui essas posições, uma é o zagueiro barra lateral direito, Robert Roja, do River Plate, jogador de 27 anos, chega por empréstimo com opção de compra, ele é zagueiro, mas diz que faz a função de lateral direito, é aquele jogador que viveu altos e baixos no River Plate, está lá desde 2019, sofreu uma lesão séria no ano passado, que fraturou a tíbia, ficou 10 meses parado, voltou em janeiro desse ano e na temporada tem 19 jogos. Esse aí é o que está mais certo para chegar, esse zagueiro que pode fazer a função na lateral direita, que é o nosso grande déficit ali com o Pumita, e parece que o técnico Ramon Dias gosta de jogar com três zagueiros, saiu o Miranda, pode entrar aí, então o Robert Roja para fazer essa trinca entre Léo, Capasso e o Roja. Então está aí, a primeira opção seria essa para ser confirmada até quarta-feira. A segunda opção é o atacante Diego Costa, de 34 anos, que está sem contrato, esse nem precisa ser até quarta-feira, porque como ele está sem contrato, ele pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro até o dia 25 de agosto, então esse é meio que sem pressa. O Grêmio está interessado no jogador também e o jogador está esperando para analisar propostas da Europa e uma da Arábia Saudita, uma informação que está no GE também com relação ao Diego Costa. Eu tenho uma opinião, tem muita gente que acha que é um jogador grande, é um atacante que fez gols a carreira toda, apesar de nos últimos anos não estar em alta, o viés é de baixa. Eu acho que se era para ter pago essa grana toda, por que não pegaram o dinheiro e contrataram o Matias Roja, que está lá no Corinthians, o Meia, que joga pra caramba, e o Michael Santos, que é o artilheiro do Campeonato Argentino. Você traria uma dupla que está bem hoje, está em evidência hoje. Veja bem, para aquelas pessoas que ficavam me criticando porque, ah, você quer que traz quem? O Messi? O Cristiano Ronaldo? Não, cara, quer que traga jogadores que vivam um bom momento hoje. Mas o perfil de contratação, mesmo que seja contratação desconhecida ou contratação conhecida, é sempre o mesmo. jogador em viés de baixa, jogador que não vem enfrentando um bom momento, jogador que fez sucesso em 2014, 2016. Então, eu não contrataria, eu não gastaria um milhão, um milhão e meio de salário para o Diego Costa e traria, como eu falei, o Matias Roja e o Michael Santos, né? Inclusive, o GE traz que o Vasco ainda não encerrou a possibilidade, a negociação para trazer o atacante Michael Santos. Parece que o seu empresário, staff, está meio, está meio revoltado com o presidente do Tadieres e que o jogador tinha gostado da proposta do Vasco, queria vir para o Brasil. Então, ainda não está encerrada a possibilidade de chegar esse atacante que é artilheiro do campeonato argentino, né? E a expectativa para o meia, para um camisa 10. O Vasco não tem um jogador de articulação de jogada, um jogador que possa acrescentar no meio de campo do Vasco de uma maneira diferente. A gente tem muito volante, muito segundo volante e não tem um jogador com a característica de criação, né? Um jogador para poder municiar o sistema ofensivo do Vasco. E a gente cria muito poucos jogados de gols. Tanto que o Pedro Raul saiu para jogar mais fora da área do que dentro da área, né? Então, está aí. O Vasco também pode apresentar um jogador para essa função e quem seria o jogador é o Jorge Carrascal do CSKA. O Vasco ainda não desistiu da contratação de jogador. O colombiano de 25 anos. Então, esses quatro nomes aí, certamente, vão pintar alguns desses nomes até quarta-feira, né? Com relação ao Diego Costa, pode ser até depois de quarta-feira. Expectativa aí para até quarta-feira a gente ter nomes pintando no Vasco para o final dessa janela. O Diego Costa tem uma situação que saiu, inclusive acho que foi o Flávio Dias que deu, que a mulher dele não quer ir para o Rio de Janeiro. Tem, pesa também, o fato do Vasco estar brigando para não cair para a segunda divisão. O jogador não quer ter uma segunda divisão no currículo e nem jogar uma segunda divisão. É complicado, né? Porque primeiro falaram que o Vasco não conseguia contratar porque atrapalharam lá na lege dizendo que ia montar uma CPI e isso atrapalhou o Vasco na janela. Depois inventaram que o Vasco não conseguia contratar jogadores porque invadiram o CT para cobrar dos jogadores e isso pegou mal. Depois veio o fato do Vasco estar dando cano nos times que comprou jogadores e nos empresários. Agora o argumento é esse que a gente está na lanterna, mas todas essas situações foram criadas pela inoperância, foram criadas pelo mau trabalho do seu Paulo Brax, do seu Luiz Melo, dessa safa e vagabunda que inventaram para o Vasco da Gama. Eles mesmos se enrolaram, eles mesmos se atrapalharam. Essa aqui é a grande realidade com relação a essa gestão que vai ficar marcada para a história como a pior gestão já é a do Salgado, né? E essa safa também é o pior desempenho da história do Vasco da Gama. Bom, informação publicada por um jornalista, o jornalista chama Wagner Fernando. Depois do fechamento da janela, o departamento de futebol do Vasco deve passar por uma reformulação com as saídas da equipe de scout e do Abel Braga. Então sai a equipe que fez a seleção desses jogadores e sai o Abel Braga que está ali ganhando salário e fazendo absolutamente nada. O Foi Lindo, o Vascaíno não vai sofrer mais, não bota a cara, não faz absolutamente nada. Só ganha um salário legal, aí até eu, né, filho? Aí até eu, aí eu acho engraçado que a 777 vai fazer uma reformulação no departamento de futebol porque não gostou, não está agradando os resultados, mas o Paulo Brax, ninguém fala tirar o Paulo Brax, o senhor Luiz Mello, ninguém fala demitir o senhor Luiz Mello, continua na empresa, né? As pessoas que criaram tudo isso continuam do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então tá aí a informação do jornalista Wagner Fernando. E pra finalizar, né, o atacante Ignaldo foi apresentado hoje no Shakhtar Donetsk, que é o time da Ucrânia, né, ele foi apresentado em Varsóvia, na Polônia, que é onde o time tá mandando os seus jogos por causa do conflito na Ucrânia. Então, o Ignaldo foi apresentado pra um contrato de 5 anos, vai ficar 5 anos no time, boa sorte pro Ignaldo, e vai pintar mais 20 milhões nos cofres da SAF e do Vasco. A metade entra nesse mês agora, de agosto, e a outra metade em setembro. Vamos pegar uma grana que esses caras já estão colocando no bolso aí. 20 milhões do Ignaldo, que vai entrar em dois meses, né, da venda do Pedro Raul, 24 milhões. A metade já entrou, 12 milhões, né, 12 milhões já, porque a outra metade parece que é no ano que vem. E a venda do Andrei, que pode chegar a 114 milhões, pode chegar a 125 milhões, entrou 82 milhões à vista. Então, só em venda de jogador, cerca de 115 milhões de reais. Mais 100 milhões da cota de TV do Campeonato Brasileiro. Mais 212 milhões da venda de 20% por 50 anos pra o Grupo Seringuete, da Liga, né, da Liga, da Liga do Futebol Brasileiro. Mas não entrou os 212 milhões, entrou em dois meses, em 60 meses, em 60 dias, vai entrar 106 milhões, sendo que 42 já tá na mão deles. Então, se você pegar 106 milhões, 100 milhões no Campeonato Brasileiro, mais 115 milhões, dá mais 320 milhões, só aí, só aí. Fora a grana de patrocinador da Pitsbet, é 30 milhões por ano, e outros patrocinadores. Fora a grana da participação na Copa do Brasil, passou na primeira fase, que venceu o trem aqui em Brasília. Fora a grana da venda dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca pra KZTV. Os milhões que entrou de bilheteria no primeiro semestre. No mínimo, ali, 380, 400 milhões entraram nos cofres da SAF e do Vasco de receita do Vasco. Do Vasco, não da 777. Do Vasco. O Vasco que tá tendo uma extrema dificuldade de pagar contas pra pagar os 300 mil reais do Náutico, foi uma choradeira de jornalistas aí, que ficavam fazendo pressão pra pagar, e acabou pagando que o presidente lá do Náutico agradeceu o jornalista Flávio Dias, ele publicou isso, almoçou isso no canal. Então, uma dificuldade de pagar, mas pra tirar dinheiro, uma facilidade, como tiraram quase 30 milhões pra emprestar pra empresa da irmã do seu Josh Wander. Então, muita canalice, dinheiro entrou, faltava só vontade de montar um time competitivo, e mais que um time competitivo, de montar um corpo executivo ou um departamento de futebol profissional, que esse é o grande problema do Vasco. Esse, pra mim, é o cerne da questão. Não dava. Seu Luiz Mello, a gente falou, não dava. Paulo Brax, não dava. Abel Braga, Barbieri, tudo foi feito de maneira errada. desde lá, da venda do Vasco ou da entrada desses canalhas da gestão do Jorge Salgado. A gente tá colhendo tudo que foi plantado por esses caras, com um aval de jornalistas, torcedores, sócios, influenciadores. O Vasco tá na merda por causa de todos vocês. Tá? Uma semana abençoada... Uma abençoada, não. Uma semana abençoada a todos. Curte o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaívas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.